Senhor Presidente, em primeiro lugar eu quero parabenizar os senadores que estão mais presentes do que nós, deputados. O Senado já completou o quórum, espero que a Câmara imediatamente complete esse quórum, embora eu não acredite que o governo queira votar. Pois é, agora, senhor Presidente, o que me traz essa tribuna nesse momento é uma repercussão que já foi aqui trazida pelo deputado Bruno Araújo. O que o governo fez com os parlamentares é um absurdo, é uma medida jurássica. Obrigou secretários de Estado a renunciar suas funções para, via Brasília, assinar eletronicamente uma indicação de emenda parlamentar. Isso não existe, senhor Presidente. Eu estou aqui há mais de 30 anos e nunca houve uma palhaçada como essa. O governo, se não quer ajudar, pelo menos não atrapalha o Congresso Nacional. O transtorno que se faz com os secretários, que saem das suas funções nos Estados, assinam e voltam. Eu vejo aqui a bancada do Piauí, em dois dias, mudou de deputado três vezes. É um absurdo, é um desrespeito e eu lanço aqui um protesto. O governo não pode fazer isso. As informações são que foram determinações da Casa Civil. Muito me admira porque o ministro, embora vaidoso, é o ex-parlamentar. E sabe como é que as coisas aqui funcionam. Se não existe acordo entre o titular e o suplente, eles se virem, mas não generalizar. Isso é um absurdo e fica aqui o ridículo e o protesto.